Fala família, mais um Sepúlveda Responde, a pergunta aqui do Luciano Rochael Corrêa. E ele perguntou aqui, direto no YouTube, ele colocou aqui o seguinte, hashtag Sepúlveda Responde, sou iniciante no mundo à parte das motos, gostaria de saber para que serve o peso seco de uma moto, se quando vamos utilizar a moto, ela vai estar com todos os fluidos necessários para o uso. Obrigado desde já. Acho que é uma pergunta bem curiosa aqui do Luciano. Para que serve o peso seco? Vamos lá, Luciano. Esse vídeo vai ser um vídeo curto, mas eu vou também depois acabar puxando aí um pouco para um outro conceito aí que eu vou depois fazer um outro vídeo, mas vamos lá. Luciano, o peso seco serve para você ter uma ideia do peso da moto, o peso real, até para comparativo com outras motos. Então, quando você vê que uma moto pesa, tem motos hoje, motos muito boas, por exemplo, moto Kawasaki, que hoje pesam 186 quilos, seco, peso seco. E aí, quando você faz o comparativo com uma outra moto, que tem mais potência, mais potência, mas ela pesa 200 quilos, peso seco. E aí, os fluidos não quer dizer que você vai utilizar todos os fluidos com a carga máxima. Por exemplo, claro, existem alguns fluidos que você vai estar usando de acordo com a ficha técnica da moto, com a recomendação e a exigência do fabricante. Por exemplo, fluidos de motor, geralmente as motos usam aí, dependendo da cilindrada, a média, sei lá, 2, 3 litros de óleo. Eu estou colocando aqui como média, tá pessoal? 2, 3 litros de óleo. Então, você tem uma média aí de motos de 650 cilindradas, uma média aí de 2, 3 litros de óleo. Tá? 3 litros. E aí, você tem aí, tanto os fluidos de arrefecimento do motor, isso também varia muito de moto para moto, eu não sei ao certo, tá? Esse dado eu não sei. Você tem os fluidos dos freios, né? Que eu também não sei em mililitros quanto é que dá. Mas você vai ter uma ideia, quando você carrega todos esses fluidos necessários, que não tem jeito, você não pode botar um nível de fluido menor do que o exigido pelo fabricante, mas aí a grande diferença é o seguinte, é o combustível. Então, você não vai estar rodando, por exemplo, num track day, se você vai fazer performance, você não vai rodar com o tanque cheio. Você vai rodar, você vai fazer aí um cálculo para você fazer tantas voltas, conseguir fazer as voltas, aí a melhor volta, ou eu não sei se existe alguma regra no track day para que você coloque uma quantidade certa de combustível, para que você tenha aí uma qualificação. Eu não sei, sinceramente, quem souber aí me coloca aqui, se existe alguma regra para isso. Mas, quando você coloca os fluidos necessários, então dá para você ter uma equivalência com outras motocicletas. E aí eu vou puxar um outro tema que eu vou lançar no outro vídeo, é não compre moto simplesmente pela cavalaria. Não faça uma comparação de motocicleta, simplesmente pelo torque ou pela cavalaria. E daí, Luciano, tem a importância do peso seco. Quando você vê que uma motocicleta, ela pesa, vamos lá, vamos criar aqui uma situação hipotética, ela pesa 180 quilos. A motocicleta A pesa 180 e tem 100 cavalos. Ok? A motocicleta B pesa 200 quilos e tem 110 cavalos. Ok? Você acha que essa aqui, de 110 cavalos, ela vai ter mais performance do que essa, que pesa 180 e 100 cavalos? Isso vai depender muito das variáveis de fluido, de peso total, mas geralmente, e aí eu vou botar lá na ficha técnica, eu vou fazer um vídeo de como a gente faz uma leitura da ficha técnica e o comparativo de algumas motocicletas. Pra gente tirar essa ideia de que quanto mais cavalaria, melhor a moto. E aí quando a gente coloca o Versus, um comparativo de uma moto com outra, muita gente pensa assim, ah, essa moto tem 100 cavalos, essa aqui tem 80. Ah, essa moto de 100 cavalos é melhor. Mas aí quando você vê o peso seco, ou o peso dela total, e quando você vê o torque, quando você vê essas combinações da ficha técnica, você percebe que essa moto que tem mais cavalaria, ela acaba não sendo tão interessante quanto essa moto, que é mais leve, tem menos cavalaria, mas tem mais torque. E a faixa de torque é mais linear. Então, tudo isso a gente tem que ver. Quando ela entrega torque, se ela entrega torque em uma faixa de rotação mais alta, mais baixa ou mediana, e aí se essa motocicleta que tem 100 cavalos é mais potente, ela tem um torque até maior, mas ela só entrega esse torque em altas rotações, então ela tem um perfil de maior velocidade final. Mas será que você vai usar essa moto só em velocidade final? Então tem todas essas questões, que o peso seco, ele influencia muito quando você vai fazer o comparativo na ficha técnica, e principalmente na questão de performance, e consumo de combustível. Para a nossa realidade aqui do canal, e aí eu não estou falando de performance, eu acho que a melhor pessoa também para poder tirar essa dúvida, é o Durval Careca. Durval Careca é um youtuber, para quem não sabe quem é o Durval, duvido quem não saiba, que frequenta aqui o canal, mas o Durval é um youtuber que tem, ele corre, né, acho que ele corre na Superbike Brasil, ou algo do tipo, e ele é profissional de moto velocidade, ele trabalha com isso, ele entende de performance, ele é um dos caras mais respeitáveis aqui do Brasil, de YouTube mesmo, que ele é um cara que tem total noção do que ele fala, responsabilidade do que ele fala, e ele ensina muita coisa para muita gente que salva a vida, para quem gosta de usar performance, ou quem vai para a track day, então, os vídeos do Durval, eu acho que o Durval, ele seria a pessoa até mais correta, para poder lhe explicar tecnicamente, para a performance, o porquê do peso seco, e qual a importância disso na performance. Mas aqui, nesse canal aqui, eu quero tentar mostrar para vocês, o uso urbano, a direção defensiva, as vantagens, e o custo-benefício, tá? Então, aí quando eu falo de peso seco, ter essa importância na ficha técnica, é porque vai trazer um benefício, principalmente no consumo de combustível. E aí, para o nosso mundo real aqui, o mundo do dia a dia, que a gente vai usar a moto todo dia para deslocamento, o peso seco, ele influencia nessa ficha técnica, nessa maçaroca louca aí da ficha técnica, ele vai influenciar muito, no final das contas, que é o nosso bolso, que é o consumo de combustível. Então, é muito importante isso. Tá bom, Luciano? Eu espero ter respondido, espero ter sido claro, mas eu tenho certeza que os meus inscritos aqui vão deixar a opinião deles. Então, deixa aqui, pessoal, tem alguns inscritos aqui que tem uma noção muito mais aprofundada do que eu, e vão deixar aqui respostas maravilhosas e muito certeiras, tenho certeza, de alguns motivos, também complementando o que eu falei do peso seco, tá? Mas, deixa aqui, galera, deixa aqui, você que tem uma noção mais técnica, você, meu inscrito, que pode ajudar aí, respondendo mais tecnicamente ao Luciano, deixa aqui no seu comentário, e Luciano, muito obrigado pela pergunta curiosa, tá? Gostei. Um beijo. Ah, e não esquecendo, não esqueçam de participar das rifas do canal, tá? chicocepulveda.com.br, nós temos a CB400981 por 40 reais, uma Apache RTR200 por 40 reais também, zero quilômetro, uma Mirage 250 do querido Chandler, do canal Bora Rodar, por 20 reais, e uma Scooter Lean de 125, também por 20 reais, zero quilômetro, além de um kit motovlog com capacete, luva, jaqueta e uma câmera SJCAM S7000, zerado, tudo novo, a 10 reais, tá? A rifa, todos os valores são muito acessíveis, entre 10 e 40 reais, tá? Para todo mundo poder participar. A rifa da Lindy já está chegando ao final, já estamos no meio do caminho, já passamos um pouquinho, então você que já participou da rifa, me ajude também a divulgar mais ainda essa rifa, para que a gente possa acelerar esse processo, tá bom? Eu estou fazendo também a minha parte aqui correndo, divulgando, não é fácil, ainda mais eu que tenho menos de 100 mil inscritos, então fazer uma rifa é um ato de coragem e perseverança, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que participaram das minhas rifas, que acreditam no meu trabalho, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, valeu e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri